Bora pra hospital, partiu! Vai vim bem, tá? Vai ter os meus olhos, eu vou pegar na sua mão lá, tá? Relaxa, tá? Salve, galera! Bom dia, tá começando mais um vídeo animal aqui no canal. É porque é o meu canal hoje eu que vou gravar essa porra. Tá aqui o Duberson. Eu tô falando baixo porque eu tô na casa dele, é quatro e meia da manhã e estamos nos preparando pra ir fazer a cirurgia. Duberson, o que você tem a falar sobre o dia de hoje? Vamos lá, galera. Eu sempre quis fazer a retirada de pênis e hoje eu vou pro hospital. Galera, vai acompanhando. Se inscreve nessa página que tá aparecendo em três, dois, um... É, não, é... Essa página tá aparecendo em três, dois... É... Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Agora, aqui, ó. Não. Explode o dedo no canal. Eu quero pelo menos dois mil likes e uns... Vai, uns dois, três dislikes de uns ramelão que a gente conhece aí. E... Você é o único youtuber que perde dois mil likes e três dislikes. Patentei essa ideia. Agora é minha, beleza? Então, partiu. Fumos. Fumos? Não. Fomos. Não. Como é que não joga esse verbo? Ah, a gente vai. Bora. Eu já vou contar pra vocês, tá? Segurada? Abre isso aí, eu já vou contar pra vocês. Onde é? Rapaziada. Vamos lá, tio. Você aperta aí? Eu aperto. Eu aperto. Super forte. Ah, chuva. Não mexo o dedo, mas eu bato. Vamos cantar um rap pra dar uma acordada? Bora, bora, bora. Vira lá, vira lá. Estou mais um dia. Sou um olhar solitário do Vixia. Chegamos. Foi rápido, né? É. Colocamos o Super Sport aqui. Torque One. Mas agradeço aí pelo big bag que você deu no elevador. Não sou do solo, né? Super Sport. Super Sport. Vai mais rápido. Pra quem ainda vai se inscrever no canal, não é inscrito ainda, apresenta ali o Jetta do Itaú. Caralho, ficou tipo de cinema, né? Pois é. Foda-se. Foda-se. Vamos começar a nossa viagem pra Zona Norte. Se tiver pro Hospital São Camilo, já vou contar pra vocês. Quando chega lá, eu conto, galera, melhor a cirurgia. Kit Viagem Dub é... Não, essa música não. Calma aí que... Ixi, não conectou. Eu de gravação. Vamos conectar. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai aparecer. O utilizador é o Tetra Sexy. Meu Deus do céu. Coitado do ano desse carro quando ganhar o sorteio. Bom, vamos escolher um rap bom pra começar o dia. Vergonha pra mídia, porque nós é monstro. Difusor ligado. O meu ponto. Ok. Teto solar aberto. Luz desligada. Capitão, olha aqui meu freio. Bora pra escutar. Forte. Chegamos, galerinha. Primeira vez que eu venho nesse hospital Tauçam o Camilo Ai, carro rebaixado Apertadinha aqui, né? Você vai de mais largo? Moço, cadê a faca de aleijado? Mano, não sei se asparam meu carro, parça É poucas ideias, mas operado mesmo de queda no muro, viu? Só pra dar o papo mesmo Só pra dar uma ideia Não chute no pescoço, né? É, detector, você é feio 36,4 Isso aí, é o TG Vocês vão em qual setor? Internação É cirúrgico? É Eu vou precisar do seu documento, tá? Tá bom Meu marido, moço É, é, é não Tá bom, é sério É assim, por isso que ela é cadeirante Ele vai botar silicone hoje Essa foi boa Tá muito seco isso aí Tá apresentando algum sintoma respiratório Próximo, prova de ar Tipo, deve respirar Sintoma gripal Não Aí, ó Ele deixou cair O ticket do estacionamento Nossa, verdade A câmera está ligada Ali está o lugar de aleijada Só que esse quarto Não é muito confortável não, né, velho Tevezinha pequena Mas tudo bem Não tem que reclamar não Tem muita gente pior Gostei Rapaziada, chegamos aqui Já estamos internados Na hospital São Camilo O quarto que nos deram Não é um quarto Tipo, os outros hospitais que eu fui Eram mais confortáveis Mas ele, assim, é Era igual Tem a poltroninha Tem uma tevezinha O lugar que eu gostava Não fazer nada Até que você não faz nada Em nenhum lugar, né Então não vai mudar Ali é o lugar de aleijadinhos Acho que esse aqui É o banheiro, né Porque eu não vou cagar nas calças E é isso aí Eu vou falar agora um pouquinho Não, não vou tirar a máscara não Vou falar pra vocês um pouquinho Dessa cirurgia, tá O que acontece O cadeirante Ele, no meu caso Na maioria dos casos Os cadeirantes Tem a perda de urina Por quê? Eu não consigo contrair a bexiga Igual a vocês, né Pra eu poder ir no banheiro Quando vocês não têm vontade O que acontece Com o tempo Acaba tendo a chamada Bexiga neurogênica Que ela Tem a contração sozinha Mesmo que eu não queira Ela tem a contração E acaba Soltando a urina E isso não é interessante, né Porque é aí Que os cadeirantes usam fralda Eu, particularmente Não gosto nem um pouco De usar fralda Já usei No início de cadeirante Mas eu não gosto Eu acho muito desconfortável Muito deselegante Muito, sei lá Ninguém gosta, velho Essa é a verdade E aí Essa cirurgia que eu faço Ela pega o Vamos chamar de o quê? O dubzinho Pega o O dubzinho Projeto de pênis Coloca um cano Essa parte é agoniante Coloca um cano Entra nesse cano Uma Como se fosse uma injeção Assim E uma câmera Pra essa câmera O médico Acompanha Que tá fazendo Dali Dessa Injeção Dessa aplicação Eles fazem 30 perfurações Nessas 30 Em cada perfuração São 10 pontinhas De Botox Que eles estão colocando Na bexiga Então a gente tá falando aí De 300 aplicações 300 mini furos Na bexiga Em volta dela inteira Com a aplicação do Botox A bexiga relaxa E você não tem contração E aí pra ir no banheiro Eu vou fazer um outro vídeo Explicando pra vocês Como funciona A cirurgia é super rápida Acho que em 20 minutos 30 minutos Mas pelo menos Eu tomo anestesia geral Que é a coisa Uma das coisas mais gostosas Que tem Que você só faz assim 10 segundos você vai dormir Tá bom Ai quero dormir E dorme Muito bom Aí depois você acorda Pós cirúrgico E volta pra cá Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eles deixarem gravar Porque não pode fumar Muita coisa no hospital Aí Igor Já tem sua cama Você é um lixo comum É Realmente Não tem gente pra caralho Que fez isso Muito bom Eu nem me toquei Ah mano Vai tomar no cúrgico Não tem gente Não tem gente Não tem gente Só pra ele tá de resto Tá cheio de graça Tá cheio de graça Vamos ficar dentro do banheiro Mais desconto Mais confortável Mais bonitinho Tá top Tem que ser calor de cabelo Pra fazer uma chapinha depois Agu Agu Aqui é onde você tem Sua cama de novo Você ainda tem aqui O seu chuveiro Que é onde vai Que as morrem Sério velho Mano Aqui tem sistema tetra Olha Isso Vamos ver como rápido é O que é da puta Me molhou Vou ver tudo aqui Essa e cima Pra você não tomar um rolo Vai ficar isso aí Agora o dia todo Pronto Antetetra Agora eu não vai funcionar Quebrei o molde O pano ali Aparece Rapaziada Chegou a hora Vamos lá Apesar que isso é coisa simples A gente deve voltar em umas duas horas Até passar o efeito Tô morrendo de fome Já deu 11 horas e 25 minutos de jejum Ainda bem que eu tenho bastante gordura sobrando aqui Pra fazer Mas vamos lá Daqui a pouco a gente troca uma ideia Pra trás E aí Foi de pescoço Foi de sua cadeira E o segundo Enquanto ela virava É do avião Nossa Especial A arma É choque velho Você viu só Você não fez essa piada Na frente do cara Aí mano Aro 20 Para os equipamentos Vamos fazer um Daqui até o Salto cirúrgico Gustavo vou falar com você Eu não falo mais com você Tchau amor Vai vir bem tá Vai ter os meus olhos Eu vou pegar na sua mão lá tá Relaxa tá Ai Gustavo eu te odeio demais velho Eu nunca mais vou falar com você Tá bom Ó É 50 miligramas do lado direito Tá em uns 50 centímetros lá à esquerda É só pra... Eu vou colocar silicone Gustavo Essa é a hora que eu vou zoar ele Tchau amor Te amo Tchau 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 E aí Não gosta hein Que né Então é muito engraçado Oi O que foi que você falou pra mim aí? É Então Que que foi O que você precisa de mim? Ah Ah Para eu sei que você sempre teve maquiaginha por mim E não precisa mentir. Tá bom então. O campeão voltou! O campeão voltou! Você tá querendo avisar o corredor inteiro? Aí, e aí, colocou o silicone? Nossa, tá biturbinado, olha! Hum, que gostosinho! Oi, gente! Seruzia feita! Tá aqui! Eu só não estou sentindo meus mamilos, mas eles estão lindos, não ficaram? Olha! Conga la conga! Chupa, Bruna Remy! E é isso aí, gente! Isso aqui a gente foi finalizando mais um vídeo top no canal! E deixe aquele like no teto! Ai! Eu já assisti! Ai, caramba! Estamos indo pegar o banco e a gente já faz as considerações finais. Mas estou liberado, meu silicone está perfeito. Olá! O Itaú me mandou me piscar. Eita, bichão bonito! Bom dia, rapaziada! Salve! Bom dia, rapaziada! Salve! Bom dia, né? A cirurgia foi na segunda-feira. Hoje é sexta-feira à tarde. Acho que é o dia que vocês estão assistindo o vídeo, senão hoje o vídeo vai sair no sábado. Não sei. Bom dia! E agora, de qualquer jeito, deu tudo certo. A cirurgia está funcionando. O sangramento já parou. O efeito do botox, para não ficar ainda no banheiro a cada, sei lá, 3 horas, está dando certo também. Tudo bom, né? É, percebi. Está dando certo. E a importância disso, a gente quis fazer um vídeo mais para mostrar nosso dia-a-dia, para ver se vocês vão gostar de ver nosso dia-a-dia. Então, se gostou, mete em de like e de dislike. Tem que deixar o dislike. É isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. E é nóis! Valeu!